Fala galera do canal FtDark, este aqui é mais um vídeo. Estamos fazendo as minhas dirty tasks. Provavelmente vão fazer a pescaria também. Mas, isto é para outro vídeo. É tão bom estar com vocês aqui no meu canal, pessoal. Sério, é tão legal. Agradeço demais. Agradeço muito. E pessoal, quem não é inscrito, se inscrevam, hein? Senão os produtos Dark serão entregues à sua casa. Ah, é tão bom. Aliás, tem que ter um lance legal. Tem que ter um certo sabor. Muita calma durante e loucuras no final. Meu momento é agora. Minha vida é feliz. Se há uma crise lá fora, não fui eu quem fiz. Então viver é um lance legal. Tem que ter um certo sabor. Muita calma durante e loucuras no final. Hum, ainda falta craftar um item. Nossa, quase que me esqueço. Craftar um item. É, entrar em dungeons aleatórias é assim mesmo. Sempre vamos ter que entrar nessas dungeons para fazer kills. Que bom que eu não sou um covarde que se esconde para atacar. Eu caio de frente na porrada. Beleza. O que é isso? Ah, é tão bom gravar de novo aqui nessa área. É bom. Eu adoro esse local. É tão nostálgico. Pra vocês. Pra mim a área nostálgica é Green Guard. Vamos aqui. É, na época a minha Green Guard que era a área inicial do jogo. Agora vamos ter que procurar aqui o que fazer. É, temos ainda pescaria e matar mais monstros. Porém, isso fica para o próximo vídeo. Du, 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 du.